Recentemente na WrestleMania 35, muitos puderam ver o retorno, ou pelo menos por uma noite, do John Cena com seu personagem de Thugnamic. Sim, um personagem que ele teve no começo de sua carreira, um personagem de rimas, de raps ali, um estilo mais ali maloca e tal. E muita gente inclusive tem saudades desse personagem, ou pelo menos não assistiram esse personagem e queriam ver algum dia John Cena utilizando ele de novo, agindo como o Hill, agindo ali como o Twinner talvez. E o ponto é, um dos grandes motivos do John Cena não utilizar esse personagem foi algo que ele já contou numa entrevista. Ele não gosta desse personagem. Embora ele faça muito bem feito, ele não gosta. Ele simplesmente não gosta, segundo ele ali, não é uma imagem que ele gostaria de ter, porque ele prefere o personagem dele ali mais recente. Batalha, lealdade e respeito, um cara ali que é mais esforçado, que treina muito, que nunca desiste ali, que passa uma mensagem de motivação. Ele prefere ter um personagem dessa maneira do que um personagem ali que debocha dos demais. Ele não acha que deboche seria algo tão legal pra imagem dele. Aliás, vocês devem lembrar aí que o John Cena é aí um ídolo da maioria das crianças, principalmente nos Estados Unidos. Então seria meio estranho pra ele voltar a ser esse cara das antigas aí, porque meio que iria manchar toda essa imagem dele aí que ele tem aí de motivação pra todas elas. Então ele não gosta desse personagem. Embora ele saiba que o público ali, de modo geral, gostaria muito de ver ele utilizando, ele não gosta. Ele já falou isso numa entrevista. É um dos motivos de ele não utilizar esse personagem, de ele não ter voltado com esse personagem. Pelo menos até os dias de hoje. Ele até fez umas participações aí com esse personagem. Se eu não me engano, uma delas foi em 2011 ou 2012, não tô lembrando bem. É, acho que foi em 2000... é, não sei. E agora aí vocês também podem ver aí que ele participou na WrestleMania 35. Mas ele não gosta, então provavelmente ele não deverá voltar definitivo. Pelo menos no dia que eu gravo ainda não voltou. Um que também não gosta de interpretar seu personagem é Randy Orton quando o seu personagem é Babyface, sabe? O Randy Orton passou por um estágio Babyface em 2014 no finalzinho. Aí 2015, 2016 um pouco. E aí ele só foi voltar realmente a ser heel, heel, heel pra valer. Em 2017 ainda demorou um pouco, até porque na rivalidade dele com o Bray White ele voltou a ser Babyface. E o Randy Orton ele não gosta. Ele já dá declarações assim, às vezes, de que ele não vê a hora de virar heel de novo. Porque ele sente que combina mais de fato, né? Até quando ele é Babyface, às vezes ele age ali com algumas atitudes que um heel iria agir. Porque não dá, né, cara? A carreira dele foi dessa maneira. Desde quando ele era mais jovem, tempos de Evolution, aí depois Legend Killer, aí depois ali The Viper. Tipo, mano, não dá. Não dá. O Randy Orton você bate o olho e você vê um heel ou no mínimo o tweener. Mas não dá pra você imaginar do Randy Orton ali, ele sendo um cara Babyface por muito tempo. Só por um curto período ali, porque não é a cara dele. Você vê que nem ele consegue, nem ele suporta. Ele não gosta de ser Babyface e dá pra entender muito bem, né? Não faz o tipo dele nem um pouquinho. Então o Randy Orton é outro que odeia interpretar seu personagem, claro, quando o personagem dele está agindo como Babyface. Um que também odiava o seu personagem era o Cody Rhodes quando interpretava o personagem Stardust, né? Ele que agora saiu da WWE já faz um tempo aí, tá com seus próprios negócios no momento. E o ponto é que ele já deu várias declarações lá que ele achou bizarro quando a WWE fez essa ideia de falar que ele ia ter que se vestir igual uma estrela ali pra ser tipo um parceiro do Goldust. E que acharam que ia ser legal e tal. E ele simplesmente ficou quieto, tipo, não acredito que estão me propondo isso. Mas vamos fazer o quê, né? Eu vou seguir as ordens. E tinha que interpretar ali o Stardust. Vou falar pra vocês, eu até gostava do Stardust. Eu até achava divertido o jeito do Stardust. Eu deixava engraçado. Além de que é talentoso o Cody Rhodes ali. Então meio que eu gostava até de brincar com o Stardust no videogame. Mas de fato aí ele não gostava muito. Só que aí é que tá, ele não gostava, mas interpretava certinho. Obedecia o que pediam pra ele fazer ali. Não reclamava, não batia a boca. Ele era bastante respeitoso ali. Ele não fazia nenhuma treta ou fazia um trabalho desleixado. Não. O que pediam pra ele fazer, ele ia lá e fazia. Então é algo que tem que respeitar no Cody Rhodes ali. Apesar de não gostar, ele ia lá e fazer sem reclamar. Porque era um profissional de verdade. Então é outro que também não gostava muito daquele seu personagem de homem estrela, né? E aí uma super estrela que não gostava muito do seu personagem era a Lana, né? Ela não gostava, não atualmente, mas no tempo lá que ela chegou na WWE lá em 2014, 2015. E era a manager do Rusev, né? Por que que ela não gostava? Porque ela era bem, como que eu posso dizer, certinha. Bem comportadinha, sabe? Aquele estilo dela sempre social ali, acompanhando o Rusev. Cara séria ali, só dava risada quando o Rusev vencia. Ou seja, ela tentava manter sempre uma classe ali. Por que que ela não gostava muito desse personagem, segundo ela, que já disse numa live dela no Instagram, né? Que ela não gostava de ser comportadinha porque ela não sabe ser. Porque ela é muito, como que eu posso dizer, soltinha. Vocês que acompanham a Lana nas redes sociais dela, principalmente no Instagram, seja nos stories, seja nas fotos. Pra não falar outra coisa, vamos dizer que ela é um pouco mais soltinha, mais animadinha, digamos assim, né? Então, você realmente se olhar a Lana lá e olhar a Lana nos tempos que acompanhava o Rusev no começo. Vai notar que é bem diferente, né? Que esse jeito comportadinho dela não combina tanto. Ela não é uma pessoa assim, não. Então, meio que dava pra ver que ela, às vezes, se esforçava o máximo pra tentar interpretar isso. Mas ela não conseguia ser isso. E aí, depois de um tempo lá, ela mesmo pegou a autonomia, se largou um pouco do Rusev. E ficou soltinha do jeito que ela costuma ser realmente na vida real. Recentemente voltou aí a ser manager do Rusev. Mas não tá tão, assim, comportadinho igual era no começo. Tá mais leve, digamos assim. Mais alegrona e tal. Aquele estilo dela bem vulgar, a gente pode dizer assim. Então, a Lana é outra que não gostava muito dessa época dela aí. Que tinha que agir dessa maneira. Porque ela meio que não sabia agir dessa maneira. Pelo menos é isso que ela dizia. E um que também não gostava muito do seu personagem. Era o Batista quando o seu personagem agia como babyface, né? Muitas vezes na carreira ali, o Batista teve que ser um babyface. Alguns até achavam que em algum momento ele poderia ser um top guy na WWE. Foi um dos grandes titãs aí durante um tempo. Mas o ponto é que ele mesmo falava aí que tinha muitas brigas com os criativos da WWE. Com os bookers. Porque ele não queria ser babyface. Ele via que não ia dar certo. Que não ia dar certo. Que o público prefere ter ele ali como um cara mais mau. Um cara bad guy. Ou um cara que o público quer odiar. Mas não colocar ele como babyface. Inclusive, alguns projetaram um pouco ele em 2014, por exemplo, né? Se em 2014 ele viesse como o Rio, segundo ele, teria sido melhor. E não teria sido aquele desastre lá. Que o pessoal odiando ele. E a WWE tendo que colocar o Daniel Bryan lá no lugar. Ou junto, podemos dizer assim. Estragando todo esse retorno dele aí. Que o público acabou pegando mais ódio do Batista ainda, né? Então, se fosse pra ter ódio que fosse com ele como o Rio, aí ele estaria fazendo o papel certo. E não foi a única vez na carreira que ele reclamou disso. Teve outros momentos também que ele afirmou que os criativos meio que mancharam muito aí a sequência dele. Ele prefere ser esse cara odiado aí. Que veio sendo ultimamente, né? Então é outro também que odiava ter seu personagem. Pelo menos no tempo que seu personagem agia como um Rio. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!